Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Romilda Dias e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Bom, o projeto de hoje eu vou deixar ele em evidência para vocês, esse é o trabalho. É um projeto bem simples e como eu já tenho dito, eu já falei em outros tutoriais, os meus projetos são realmente pontos simples. Por quê? A minha intenção é que quem não sabe bordar, aprenda. Por conta disso que eu não faço projetos muito elaborados. Tem lá alguns no canal, mas o meu intuito real são projetos simples para que todas consigam executá-los. Então esse é o projeto de hoje, eu espero que vocês gostem. Quero agradecer a todas as curtidas, os comentários, os deslikes também são bem-vindos. Faz com que a gente procure encontrar onde é que está errando para tentar fazer melhor. Não se esqueçam, gente, de curtir, compartilhar, que isso é super importante para continuar crescendo o nosso canal, para que nós continuemos divulgando a nossa técnica. E eu quero pedir uma coisa, que faz tempo que eu estou para pedir, mas eu sempre esqueço. É o seguinte, quando vocês fizerem um projeto meu, marquem lá, coloquem um hashtag, o Romilda Dias. Eu vou deixar o link do meu Instagram. me marca para eu comentar lá no projetinho de vocês, para que eu tenha a noção das pessoas que estão fazendo, enfim. Então não tenha medo não, não fiquem acanhadas em marcar que o projeto foi baseado em um dos meus tutoriais, que eu vou gostar bastante, eu vou ficar bem feliz. Então, por enquanto é só. Vamos lá? Vem bordar comigo? Esse projeto de hoje, eu vou fazer um pouquinho diferente, eu resolvi usar uma fitinha no meio do bordado. Então, para execução, nós vamos utilizar uma toalha de lavabo, um pedaço de fita combinando com a cor da toalha escolhida, e vou usar três tons de linha Cléa. Essa é uma Cléa 1000, eu imagino que seja uma Cléa 1000, porque ela não tem mais embalagem. Vou usar um tom azul marinho. A Cléa 125, eu vou usar dois tons de cinza, um mais para o prata e um um pouco puxado para o chumbo. Então, são as cores que eu escolhi para o projeto de hoje. Também vamos precisar de uma tesoura e de uma agulha. Para a execução desse projeto, ele vai ser um pouco diferente, como eu já disse, eu vou precisar marcar apenas o meio neste sentido, tá? O meio na horizontal. Por quê? Nós vamos puxar o fio. Eu vou marcar, vou colocar aqui um alfinete. E nós vamos puxar os fios equivalente à largura da fita. A largura que eu escolhi é uma fita de meio centímetro. Se vocês escolherem uma fita um pouco mais larga ou um pouco mais estreita, o que nós vamos precisar desfiar tem que ser equivalente à largura da fita. Agora, para desfiar, o que eu vou precisar fazer? Eu marquei aqui o meio. Então, eu vou cortar essa linha. Exatamente a linha que eu marquei. Não vou cortar aqui rente a barra. Vou cortar mais ou menos um dedo pra cá. Cortei um fio. E agora, nós vamos desfiar dessa forma. A trama desse tecido, ela tem duas partes. Então, nós vamos puxar primeiro uma parte. Até chegar próximo à barra do outro lado. Eu já sei qual é o fio que eu tô puxando. Então, eu vou cortar ele um pouco antes de chegar na barra. Cortei. Terminei de puxar a primeira parte do fio. Como eu havia dito, a trama tem duas partes de fio. Eu vou puxar agora a outra parte. Já desmanchei a primeira parte, tá vendo? Vou fazer o que agora? Vou desmanchar. Vou puxar o fio... O de cima e o de baixo. Fazendo da mesma forma. Cortando aqui... O fio de cima e o fio de baixo, no início. E também aqui no final da carreira. Corto o de baixo... E corto o de cima. E corto o de cima. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos puxar o fio. Tirei a primeira parte. Vou tirar agora a segunda parte. Percebe que já sai bem mais fácil que a primeira? E vou fazer isso agora com o outro fio que nós cortamos. Cortando, então, num total de três fios. Já dá pra gente perceber que a fita vai encaixar certinho aqui. Vamos agora terminar de desmanchar esse pedacinho aqui. No final. Até chegar na barra. Esses fiapos que ficaram aqui... Eu vou jogar pra baixo. Pro lado do avesso. Porque depois... O que eu vou fazer com ele? Depois eu vou desmanchar três pontinhos aqui. Já vou desmanchar agora. Basta desmanchar aqui dois, três pontinhos. Esses fios que ficaram aqui, eu vou colocar aqui dentro da barra. Tá vendo? Olha. Com a ponta da agulha mesmo. Coloco ele, escondo ele aqui dentro da barra. E aí, o que a gente faz? Esse fio que eu desmanchei... Eu vou colocar ele na agulha e vou fazer a costurinha aqui, mas só no final. Não é pra fazer isso agora. Por quê? Eu vou embutir aqui também a ponta da fita. Por isso que eu desmancho um pedacinho da barra. Vou esconder os fios e também a ponta da barra, a ponta da fita. Vamos fazer agora a mesma coisa aqui no início. Bom, já está desfiado. Agora, eu vou usar uma agulha mais grossa. A que eu costumo usar pra bordar é esta. Eu vou usar uma desta, que é mais grossa, para passar a fita. Então, eu vou colocar a fita na agulha. A fita, olha, é só um pouco maior que a toalhinha, tá? Se a toalhinha medir 40 centímetros, vai precisar de 45 centímetros de fita. Nós vamos introduzir a agulha de baixo para cima, ou seja, do avesso para o direito. Vou deixar aqui um pedacinho, pra depois fazermos o acabamento. Vou contar. Uma, duas, três tramas. Vou passar a agulha por baixo de três. Desta forma. Vou contar novamente, um, dois, três. Vou passar a agulha por baixo dos próximos três pontos. E assim sucessivamente. Conto três. Passo a fita por cima de três e por baixo de três. Sempre prestando atenção se a fita não vai ficar virada ao avesso. E vamos seguir até o final. Por cima de três, por baixo de três. Por cima de três. Por baixo de três. Vai ficar desta forma até o final da carreira. Ficou desta forma, que eu fiz um passa-fitas. Passei a fita verde. Eu vou deixar essas duas pontas, depois eu faço o acabamento com ela. Marquei o meio, da maneira que eu sempre faço. Dobrando a toalha na vertical. Com a linha cinza mais clara, eu vou cortar duas vezes a medida da toalha. Porque como nós não sabemos exatamente a quantidade de linha, a medida da linha, eu prefiro então cortar duas vezes. Vou colocar a linha na agulha. E vamos iniciar o nosso bordado agora com o vagonite. Para fazermos este bordado, aqui está o meio. Eu vou precisar de sete pontos. Eu pulei três carreiras, peguei um ponto, foi onde eu marquei o meio. Como eu preciso de sete pontos, este vai ser o ponto do meio. Então, o que eu vou precisar fazer? Vou pegar três depois e três antes. Marco ele aqui e pego três pontos antes. Um, dois, três. O ponto do meio, quatro, cinco, seis, sete pontos. Vou dividir a linha ao meio. E vamos trabalhar com a metade. Essa outra parte vai ficar aqui na espera, como sempre eu falo. Fica na espera para fazermos depois o lado direito. Vamos subir, vamos pular uma carreira. Na próxima, vamos pegar três pontos. Vamos descer e pegar sete pontos. Vamos subir, pulando uma carreira e vamos pegar três pontos. Vamos descer e pegar sete pontos. Esta sequência de pegarmos sete pontos, subir e pegar três, descer e pegar sete, nós vamos fazer toda essa extensão. Tanto para o lado esquerdo, quanto para o lado direito. Eu vou dar continuidade, quando chegar aqui no ponto, no final dessa carreira, eu vou mostrar como eu faço o arremate. Depois, eu faço a continuação do lado direito e passaremos, então, para a próxima carreira. Bom, eu já cheguei no final da carreira. Aqui, eu teria que pegar sete pontos. Olha, dois, quatro, seis. Dois, quatro, seis, sete pontos. E aí, faríamos aqui mais uma casinha como esta. Porém, vai ficar muito próximo da barra. Então, o que eu fiz? Peguei todos os pontos em linha reta até chegar na barra. O acabamento, eu faço da seguinte forma. Eu introduzo a agulha na barra. Caminho com a agulha dentro dela. Olha, por uns quatro dedos, aproximadamente. Tomando cuidado para que não apareça no lado avesso. Aí, eu já posso sair com a agulha, seguro a linha bem aqui, para ela não repuxar, tiro a agulha e o acabamento já está feito. Já posso, então, cortar a sobra de linha. Vou fazer agora o outro lado, que é o lado direito. E vou fazer também a parte de baixo, que nada mais é, que é a repetição daqui. Então, não tem pra que ficar delongando o vídeo. Vou fazer toda a extensão do lado direito, aqui em cima, e a parte de baixo. E volto para darmos continuidade no nosso projeto. Eu já terminei a parte de cima desta carreira. E dei início à carreira na parte de baixo. Mas eu achei melhor voltar a falar, ao invés de fazer direto, como eu havia dito. É preciso vocês se certificarem de que essa casinha que nós vamos fazer aqui, fique na mesma direção da casinha de cima, tá? Então, tem que prestar atenção neste detalhe. Esse ponto e esse, eles têm que estar alinhadinhos, olha. E aí, sim, nós vamos dar continuidade na carreira. Eu já me certifiquei de que tá exatamente na mesma direção. E agora, nós vamos continuar. Pegando dois, quatro, seis, sete pontos. Dá pra perceber que ela está alinhada? Agora sim, nós vamos dar continuidade na carreira. Ficou desta forma a parte de baixo e a parte de cima. Agora, eu vou colocar, vou trabalhar a próxima carreira com esse tom de cinza chumbo. Não sei se a combinação vai ficar harmoniosa, se a combinação vai ficar bonita ou não. Mas, eu comecei e vou terminar. Vamos iniciar a carreira da mesma forma, introduzindo a agulha na barra. Saindo, dessa vez, paralelo à carreira que nós já abordamos. Ah, coloquei três vezes a medida da toalha na linha, tá? Bom, vamos pegar todos os pontos até chegar no motivo. Desta forma. Vamos subir. Vamos subir. Vamos pegar. Dois pontos. Vamos subir novamente e pegar quatro pontos. Vamos descer. E pegar dois pontos. Vamos descer novamente e pegar um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Vamos subir. Pegar dois pontos. Vamos subir novamente e pegar quatro pontos. Sempre pulando uma carreira. Vamos descer e pegar dois pontos. Novamente, vamos descer e pegar todos os pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Eu vou fazer mais uma vez essa repetição. Depois, eu vou dar continuidade e vou voltar com vocês para fazermos a próxima, tá? Então, nós vamos pular uma carreira. Na próxima, vamos pegar dois pontos. Opa! Acontece. Vamos subir e pegar quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Vamos descer e pegar dois. Vamos descer novamente e pegar seis pontos. E volto já, já. Eu volto já, já, mostrando como ficou toda essa carreira dos dois lados. Este é o motivo que nós vamos fazer a repetição. Então, nós vamos subir dois pontos. Subir novamente e pegar quatro pontos. Vamos descer e pegar dois. Descer e pegar seis. E assim sucessivamente. Bom, eu já concluí com essa segunda cor, que é o cinza mais escuro, que é o cinza chumbo. Já fiz a parte de baixo e a parte de cima. A próxima carreira, nós vamos fazer, então, com a linha escolhida, que é o tom azul. Eu cortei quatro vezes a medida da toalha. Porque essa carreira vai consumir um pouco mais de linha. Por conta disso, eu cortei quatro vezes. Vamos iniciar a carreira. Da mesma forma que todas as outras. Introduzindo a agulha na barra. Sempre se atentando para não aparecer no avesso. E vou sair com a agulha na carreira, paralelo à carreira que já foi bordada, à carreira anterior. Vou puxar até a linha desaparecer. E vamos iniciar, então, a carreira da seguinte forma. Pegarei todos os pontos. Até chegar no motivo. Vou subir, pegar dois pontos. Novamente, vou subir. Vou pegar três pontos. Vamos subir novamente, vamos pular uma carreira. Na próxima, nós vamos pegar um ponto de lá para cá. Com a agulha invertida. Ok? Nós vamos subir mais uma carreira. Vamos pular uma carreira. Na próxima, vamos pegar um ponto. Dessa vez, daqui pra lá. Vamos descer fazendo o inverso. Vou pegar um ponto de lá pra cá. E agora, daqui pra lá, pegando o ponto de base, mais dois. E fiz aqui um número oito. Um número oito. Ok? Vamos descer. Pegar dois pontos. Novamente, vamos descer. E pegar um, dois, três, quatro, cinco pontos. Bom, eu já peguei aqui os seis pontos. Vamos subir, pegar dois pontos. Vamos subir, novamente, pegar três pontos. Vamos subir, pulando uma carreira, pegar um ponto. De lá para cá. Vamos fazer a mesma coisa. Pular uma carreira, pegar um ponto. Agora, de invertido, daqui pra lá. Lembrando que esse ponto, a minha intenção é que ele fique parecendo um lacinho, ou um número oito. Então, não puxem muito a linha, tá? Deixa ela fazendo, realmente, o formatinho de um número oito. Vamos descer agora, pegar três pontos. Tá vendo? Olha, a intenção é que fique duas argolinhas, tá vendo? Olha, formando mesmo o número oito. Vamos descer, pegar dois pontos. Novamente, vamos descer e pegar cinco pontos. Vou fazer apenas mais uma vez. Vamos subir, pegar dois pontos. Novamente, vamos subir, pegar três pontos. E vamos fazer agora, então, o nosso número oito. Pular uma carreira. Na próxima, pego um ponto de lá pra cá. Subo novamente, pego um ponto daqui pra lá. Vou descer agora, fazendo, então, o número oito. Desci, peguei um ponto de lá pra cá. E agora, nós vamos pegar três pontos pra fechar o meu número oito. Vou descer, pegar dois pontos. Vou descer novamente e pegar cinco pontos. Essa é a repetição que eu vou fazer ao longo dessa parte de cima e da parte de baixo e volto já já. Bom, pessoal, seguinte. Este é o resultado final do nosso projeto de hoje. Eu brinquei um pouco com as cores, porque eu gosto de dar uma variada. Eu acho que eu não ia gostar muito se eu fizesse no tom surton. Mas, como eu digo sempre, a opção de cores fica a critério de cada uma de vocês. Esta é a minha opção de cores, tá? Bom, eu já concluí o trabalho no bordado. Eu vou fazer aqui agora o acabamento pra vocês verem como é que eu faço, tá? Este finalzinho onde eu deixei a ponta da fita e o fiozinho, o final do desfiado. Como eu havia dito, eu desmanchei um pedacinho da barra aqui, uns três pontinhos. Vou introduzir os fiapinhos. Essa fita, eu vou cortar um dedinho só, tá? Vou deixar ela mais ou menos com os dois centímetros. E vou esconder ela aqui dentro da barra, olha. Perfeito? Escondi ela aqui dentro. Peguei o fio que eu desfiei, tá? Que eu havia reservado. Peguei um fiozinho e vou fazer aqui um pontinho. Arrematando, fechando esta abertura. A linha não precisa nem ter nó na ponta, tá? Vou fazer um pontinho aqui, ó, atrás. Vamos esconder todas as linhas que estiverem à mostra. E vou costurar esse pedacinho de barra que ficou aberto. Com um ponto atrás. Se vocês quiserem passar na máquina, fica à vontade. Só que pra passar na máquina, normalmente, a gente não vai ter a linha da mesma cor. Por conta disso, que eu sugiro reservar um fiozinho da linha que foi desfiada, pra fazermos esse acabamento. Tá vendo? Olha, eu fiz um pontinho aqui atrás. Como a linha é exatamente a mesma do desfiado, ela não vai aparecer. Fazer mais um. E vou arrematar. O meu arremate, eu vou só introduzir a linha aqui dentro da barra. Só isso, nada mais. Vai ficar desta forma. Tanto aqui o avesso, e aqui o direito. E é isso. Ficou assim o nosso projeto de hoje. Eu espero que vocês gostem, que vocês façam várias peças, que vocês se produzam em várias cores. Depois, não se esqueçam de... De me marcar, de me mostrar como ficou, porque eu gosto bastante de ver o trabalho de vocês. Espero realmente que vocês gostem. E até o nosso próximo tutorial. Tchau, tchau.